28 ou 30? 25 28 ou 30? 25 Ele vai negociar Vai pedir 28 pra dar aquele descontinho Eu já achei um comprador Quem que é? Eu Cara Você vende pra mim? Não Por quê? Porque não Você entrega esse cara Que você Você tá usando ele aí E pega esse aí e vai usar, né? Esse daí Esse carro aí Esse Corsa Eu tenho muita história com esse carro É um carro que fez parte da minha vida É Me ajudou em muitas situações Já trabalhei muito com esse carro Eu É uma lembrança Esse carro aí É uma relíquia que fala Uma relíquia Relíquia É Mas não custa nada O que que não custa? O carro Por que não custa? Continua do jeito que tava Do mesmo jeito Hora que eu começar Sair com ele Qualquer coisa Ele vai em qualquer lugar Eu tenho Mas Esse Esse carro Pra gente viajar É ruim pro vô Ah é É uma droga isso aí Não Eu falo por causa do banco É É por carinho Não Vem com o cara velho Pergunta Ô vó Vem cá vó Explica pra ele Esse carro pra viajar Explica pra ele Ela vai explicar Ela vai explicar pra você Então mas se você é Que você quer comprar Você devorga esse carro Que você tá andando com ele aí Gastando dinheiro Feito um tonto Dizendo que tem carro aí E continua O negócio do jeito que tá Você vai onde você tem que ir Tudo direitinho Às vezes eu preciso sair Ó Eu vou precisar sair tardia Então Aí você leva a noite Tudo Essas coisas Continua do jeito que tá Mas o governo não fica aí estragando Porque ele estraga mais parado aí do que andando